E agora mais notícia da coluna Léo Dias. Bom, vocês devem estar sabendo que a banda Coldplay está fazendo turnê aqui pelo Brasil, aquela que precisou ser adiada no ano passado por conta de problemas de saúde do vocalista Chris Martin. Pois parece que o vocalista está querendo estreitar ainda mais os laços com o público brasileiro. Fontes da coluna Léo Dias relataram que Chris e a cantora Sandy, da dupla com o Júnior, conversaram durante horas em um restaurante em São Paulo na noite do último sábado. E olha, a gente não quer criar muita expectativa nos fãs, mas parece que o bate-papo pode ter sido sobre um possível projeto dos dois para o futuro. Comenta aí, você ia curtir um hit do Coldplay com a Sandy? Eu acho que seria perfeito.